MÚSICA 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 de segurança, não os seus projetos. Nossas vidas dependem disso, Hightech. Tá certo. Precisaremos de sorte dessa vez. Preciso descobrir o que a organização Cobre está aprontando e só há um lugar pra isso. Mas antes, acho que vou visitar um velho amigo. Hospital Militar. É bom te ver, Halk. Como está se sentindo? Estou aguentando. Os médicos disseram que o meu DNA foi afetado na nossa última missão. Eu quero que saiba que o grupo todo está torcendo pra que você fique bem logo. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Obrigado, Duck. Eu, na verdade, gostaria de uma ajuda sua. Você se lembra do meu filho Scott? Claro, é um ótimo garoto. É, ele está naquela idade em que o pai parece chato, sabe? Ele prefere ficar no computador ou ficar com seus amigos do que conversar comigo. É, filhos. Eu gostaria que você ficasse de olho nele pra mim. Tudo bem? É claro. Eu não sei se o Scott vai gostar disso, mas eu prometo que vou fazer todo o possível. Esquece. Eu já tenho 16 anos, eu não preciso de babá. Não é isso, Scott. Eu acho que vai ajudar se você puder conversar. Eu sei me cuidar muito bem. Eu nunca tive escolha, pai. Mas meu trabalho... Ah, você nunca estava por perto. Você foi um soldado e não um pai. Mas, filho, você sabe que é tudo pra mim. Escuta, Scott. Eu sei que... Eu sei que não tenho sido um bom pai. Tudo que eu estou pedindo é que você dê ao seu velho uma chance. Ei, Scott. Me faz um favor? Fique com esse comunicador se quiser bater um papo. Todos os membros do meu grupo têm um desse. É, até que essa coisa parece ser legal. Mas não espere eu te chamar, hein? Até mais. Me desculpe, Duck. Eu acho que não deveria tê-lo envolvido nisso. Não se preocupe. Só tente ficar bem. Hulk, eu não me preocuparia muito com o Scott. Ele tem que crescer um pouco, mas lembre-se de quem é o pai dele. Prisão de segurança máxima. Emissão de segurança alfa confirmada. Identificação Duck, classe E-8. Vamos ao fundo dos planos da organização contra. Padrão de retina confirmado. Doc, você veio me visitar. Que delicadeza. Comandante Cobra. Soube que você e sua unidade tiveram uma recepção fria no Polo Norte. É. Estava na cara que aquela era uma operação sua. Como conseguiu dar a ordem? É. Você não tem imaginação, Duck. Não preciso dar ordens para a organização Cobra. Por quê? Quando foi capturado o projeto Spyder Web em drenhação sozinho. Primeiro, o vírus deixou a sua sede em defesa. E então a organização Cobra se infiltrou nessa prisão? Você acha que eu sou burro para cair nessa? Você já caiu. Se me der licença, eu tenho outro compromisso. Sartan! Muito bem, meu amigo. Acho que não nos veremos mais, Duck. É tão doloroso dizer adeus. Pedi a alguns de meus colaboradores para fazer uma festa de despedida. Olá, moreto. Os Dreadlocks. dos Dreadlocks. Buzzer. Torte. E machete. Aonde você pensa que vai? Vou iniciar a próxima fase do meu plano. Operação Hotel. Os Joy se hospedarão, mas nunca sairão. O que houver missão, CIMA 6 estará. CIMA 6! O que houver missão, CIMA 6 estará? CIMA 6! Duck, eu estava esperando por este momento. Eu acho que mudarão de ideia quando eu acabar com vocês. Você fala muito. O que vai fazer? Você vai ser o primeiro a saber. Ah, é? Olhem sua volta. Você está em minoria. São 20 para 1. Mas você não é muito esperto, Buzzer. Você não vai sair dessa, Duck. não tem tanta certeza. Os Dreadnoughts vão se divertir tirando esse sorriso da sua cara. Jogue as suas armas. Assim, vocês vão igualar a situação. Não será tão fácil. Sua manopla também, Duck. Você é muito esperto, Zartan. Foi por isso que o comandante te colocou para cuidar desse zoológico. que você não tem admita, Duck. Você já era. É uma situação crítica. Mas como eu sou mais inteligente, eu achei que poderia enganá-los e de alguma forma escapar. Mas o tempo está acabando. Na verdade, acabou. Sem truques, Duck. O que é isso? É uma pena, mas não posso mais ficar para a festa. não, Joe! De droga! Não acredito! Ele deve estar louco. Ele não vai conseguir sobreviver. Vai ser difícil. E se sobreviver? Acabaremos com ele quando atacarmos a sede. É hora da fase 2. Vamos nos retirar. Eu tenho que avisar os outros antes que eles causem mais problemas. Colégio Hackersfield. Vai ficar na escola o fim de semana inteiro? Você precisa sair um pouco, Scott. meu pai ainda está no hospital e ficar em casa é muito chato. Tem mais, o campeonato de robôs já está chegando. Eu tenho que me preparar. Acorda, é impraticável. O refeitório vai ficar fechado o fim de semana todo. Ah, é? Ah, droga. Não vai dar certo. você pode pelo menos passar lá em casa para jantar. Eu vou fazer uma pizza ou outra coisa. Legal, você pode fazer de anchovas? Não, não convidei você. Ei, é difícil trabalhar com o estômago vazio. É, eu sei, mas está tudo bem, eu fiz alguns sanduíches. Eu não vou sair daqui até que eu elimine todos os problemas do novo sistema de inteligência artificial. Ninguém conseguiu usar uma interface de DNA com esse processador antes. Se funcionar, o meu robô vai ganhar a competição fácil, fácil. Tudo bem, desisto. Achei que fosse dizer isso. Tente descansar. Estou preocupada com você. Ô, Zéfer, você ainda vai fazer a pizza? Eu gostaria que você... Ai, ai, o que foi? Boa sorte. Ela não come, eu fico sozinha, eu só estou tentando ajudar. Ah, eu que faltava de novo, não. Ai. Será difícil consertar essas máquinas sem um computador. Eu vou conseguir, mas vai levar tempo. Não temos tempo. O que aconteceu, Duck? O comandante cobra escapou. O quê? E ele não vai perder tempo, acho que ele vai atacar. Mas se atacar, e nós não poderemos detê-los. Não importa o que aconteça, nós vamos lutar. Agora eu vou mudar a estrutura do neurônio. vamos lá. Tem que funcionar dessa vez. Ai, é inútil. Não está funcionando, Spud. Se eu não conseguir fazer isso, você não vai ficar pronto para o campeonato de robôs. Desculpa, pai. Horas desesperadas pedem medidas desesperadas. Você foi um soldado e não um pai. Eu nunca fui importante para você. Meu pai tem acesso a muitas informações secretas. Deve ter alguma coisa sobre a interface de DNA. É a minha única chance. Meu pai vai ficar maluco se descobrir. mas isso vale o risco. Digite a senha. Senha? Ah, que droga. Sigma Six. Acesso negado. Batalha. Acesso negado. Meu pai não é muito criativo. Então, a senha deve ser simples. Ele usaria alguma coisa bem fácil de lembrar. Mas o meu filho é tudo para mim. Será possível? Scott. Não, ele não seria tão... Entra com a senha. Será? Sem aceito. Eu não acredito. Isso é incrível. Agora se prepare, Spud. Você está prestes a se tornar o cão top de linha do campeonato. Arquivo confidencial. Onde houver missão, Sigma Six estará. Sigma Six! Houver missão, Sigma Six estará. Sigma Six! Base Subversível Cobra. Comandante Cobra, finalmente podemos aproveitar nossa glória de novo. isso, Destro. Estou de volta no comando em Parraficor. Vamos aos negócios. Espere, onde está o Overkill? Localize-o agora. Sim, senhor. É muito bom ter de volta aqui, comandante Cobra. E mesmo esperava todos os meus subordinados para me darem as boas-vindas e você não estava aqui. Estava atrapalhando. O que mais posso fazer nesse tanque rejuvenescedor? Vou enviar os protocolos do novo robô, Overlord. Não entendo. Deveríamos pôr rodas naquela lata velha, assim você não teria desculpas para ignorar minhas ordens. Oh, idiota. Quando eu estiver no comando, você me verá no tanque. Na verdade, a organização pobre terá uma surpresa quando minha última invenção estiver terminada. Graças à fórmula que eu criei, usado o processo de imperialização, criei um novo tipo de robô biomecânico. Tenho que achar uma maneira de tornar o nanoplasma cibernético mais forte. E quando eu aprimorar a fórmula, criarei um exército de super soldados e derrotarei todos os inimigos e o comandante. Agora, testarei o nanoplasma do primeiro modelo da série dos Overlords. Overlord Factor. Código de comando Delta Zero. Ativar! Esplêndido. É a criação mais poderosa que existe. Em breve, construírem um exército de guerreiros biomecânicos e o comandante cobra se curvará a mim. Nossa, cobra. Na verdade, isso é bem mais do que eu estava esperando conseguir. Bom, mas eu acho que não vai fazer mal procurar alguma coisa por aqui. Espera aí. Essas armas não são tradicionais. Eu acho que eu entrei num computador inimigo. Ei, nanoplasma cibernético? Eles estão fazendo a mesma pesquisa que eu. Só que é claro que eles têm muito mais recursos, né? Será que isso funcionaria na minha interface de DNA? Só tem um jeito de saber. cruze os dedos, Spud. Aqui vamos nós. Carregando. Alerta. Alerta. Invasão. Falha na segurança. Invasão. Alerta. Falha na segurança. Impossível. Iniciar o programa de rastreamento de intrusos agora. Essa conexão é da Academia Científica de Hartford. Algum nerd deve ter entrado no sistema por acidente. Se ele acha que pode copiar minhas informações, ele vai ter uma surpresa dolorosa. Overlord, Factor! Localize aquele hardware e ataque com ele. Já que esse garoto é tão curioso por armas, vou dar a ele uma demonstração gratuita. e aí e aí e aí e aí e aí e aí nossa isso é mesmo bem poderoso agora só tem um jeito de saber se a fórmula vai funcionar ainda bem que você não tem papilas gustativas se prepara, Spud. Spud, o que aconteceu? Ah, você está tentando dizer alguma coisa para mim? Ah, eu não acredito que eu fiquei todo esse tempo só para inventar o primeiro robô que arrota. Ainda bem que o D-Man não está aqui. Ele ia querer começar um campeonato de arrotos. Ah, mas eu segui a fórmula direitinho. Talvez os circuitos do Spud estejam desestabilizando o nanoplasma. Ah, minha cabeça vai explodir. Coração, hein? Hockey deve ser um hacker nada impressionante. Overlord Vector vamos nos divertir antes de você acabar com este best. Puxa, que legal. Spud! Ah, acorda, Spud! É a organização cobra. A gente tem que sair daqui agora. Vamos! Spud, a gente está numa baita encrenca. Deve ter sido a fórmula. O nanoplasma cibernético fez com que os circuitos de inteligência artificial do Spud evoluíssem. Ha, ha! Que legal! Muito bom, Spud! Ficou bem melhor do que eu esperava. Nós vamos ganhar esse campeonato com certeza. Aquele garoto deve ter alterado a fórmula. Pode ser a resposta que estou procurando. Overlord Vector tem outro comando. Não destrua aquele garoto. Traga ele pra mim e seu viralada me canto também. É a... A... Ah! 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 Música Música